Amigos e amigas de Vaiporã, sou o deputado federal André Vargas. Atuei em Brasília para viabilizar o Instituto Técnico Federal na cidade. É uma nova instituição que vai gerar empregos e conhecimento. Saiu no último dia 20 o início das obras com investimentos iniciais de R$ 4 milhões. Quero estar ao lado do prefeito Ciro para liderar o processo de desenvolvimento. Por isso, dia 7 de outubro, vote 13. Ciro, prefeito.